Olá, estamos aqui em mais um programa Pesquisa em Pauta e dessa vez a gente vai falar para você um pouquinho sobre a dissertação de mestrado da aluna Simone Kishimoto, que tem como título A Relação entre Atividade Física, Aspectos Psicológicos em Pacientes com Epilepsia. Essa pesquisa foi realizada na FEF Unicamp, também no grupo de pesquisa, o grupo de estudos em Psicologia do Esporte e Neurociências, coordenado por mim lá na FEF, e que tem vários alunos que falam sobre alguns aspectos relacionados à psicologia e neuro de exercício físico, atividade física e esporte. Interessante que nessa pesquisa, com a relação com a epilepsia, a epilepsia é uma condição extremamente comum, é uma condição neurológica muito comum, porém ela é muito negligenciada, ela tem muito estigma. Então muitas pessoas acabam não praticando atividade física, não participando de atividades nas aulas de educação física, ou não praticando nenhuma modalidade esportiva, não porque não podem, mas porque são negligenciados nesse sentido. Então, nesse contexto, a Simone fez a dissertação de mestrado dela com esse tema. Então, Simone, vamos começar falando um pouquinho dessa ideia, do objetivo dessa pesquisa. Bom, o objetivo da nossa pesquisa foi avaliar o grau de atividade física dos pacientes com epilepsia e as suas relações com os aspectos psicológicos, de qualidade de vida, estigma, sintomas depressivos, autoestima e resiliência. A ideia surgiu porque atualmente existe poucas pesquisas relacionando a epilepsia com a atividade física e o foco dessas pesquisas é aqui no Brasil. Então, assim, esse estudo foi pioneiro aqui na Faculdade de Educação Física e aí nós procuramos avaliar todos esses aspectos. Perfeito. Então essas questões psicológicas são muito faladas, principalmente na epilepsia, em doenças neurológicas, né? Quais foram os principais resultados nesse sentido, nesses aspectos psicológicos? Nós observamos com os resultados que os pacientes classificados como ativos, eles apresentaram melhores índices, tanto de qualidade de vida como de sintomas depressivos, estigma, autoestima e resiliência. Salentando que somente no estigma nós não obtivemos análise estatística significativa, apesar dos pacientes considerados ativos apresentarem uma percepção de estigma menor em comparação aos pacientes não ativos. E nesse sentido, qual você acha que é, qual pode ter sido a explicação para essas questões? Por que que uma pessoa, um paciente com epilepsia considerado ativo, tem uma melhor qualidade de vida, tem menor estigma, tem maior resiliência? Como que é, qual a explicação para isso que você encontrou na pesquisa? Sim, eu observei na minha pesquisa que os pacientes considerados ativos, eles conseguem ter uma vida, realizar atividades cotidianas como outra pessoa qualquer. Isso é uma coisa que afeta muito o paciente. Então, por causa do estigma, do preconceito existente pela sociedade, muitas vezes o paciente acaba se limitando muito, principalmente na vida social. E a atividade física, ela serve inclusive para estar incluindo esse paciente dentro da sociedade. Então, ele consegue lidar de uma forma melhor com relação a todos esses aspectos psicológicos. Interessante. Então, você está falando para a gente da questão da atividade física como até um fator de inclusão social e até de reabilitação social nesse sentido. Sim. Então, como que foi isso? Como que você, como que a teoria fala isso? Como que você viu essa questão? Bom, eu observei na teoria que os pacientes, eles têm muita dificuldade para conseguir emprego, muitos não trabalham, muitos não praticam atividade física, aliás, eles até acreditam que a atividade física pode desencadear novas crises, o que não é verdade. Muitos estudos mostram que a atividade física pode, inclusive, diminuir o número das crises, porque com o exercício ocorre no nosso organismo a liberação da beta-endorfina, que ela é um anticonvulsivo antinatural. E através da atividade física, o paciente, ele passa a se sentir mais, assim, aceito na sociedade, assim. Ele passa a se sentir como uma pessoa normal, como outra qualquer, independente da crise ou não. Por isso que os aspectos psicológicos são tão importantes e tão bem desenvolvidos com a atividade física, né? Sim, sim. E nesse sentido, qual que é, existe alguma orientação específica para a prática de esportes, para a prática de modalidades esportivas na epilepsia? Sim, existem alguns esportes que eles não devem ser praticados pelos pacientes, pelo alto grau de risco, assim. Então, alguns esportes radicais, como o mergulho, o paraquedismo, porque se o paciente, ele tiver uma crise ou embaixo d'água, ou durante um salto de paraquedas, pode ocorrer um mau súbito e ele pode acabar falecendo durante a prática das atividades. Mas, fora os esportes radicais e de alto risco, os pacientes, eles podem e eles devem praticar atividade física, sempre com a orientação de um profissional de educação física, junto também com a autorização de um médico. Perfeito. E me fala uma coisa, nessa pesquisa, assim, você pegou vários, você entrevistou vários pacientes. Qual era a receptividade? Como que foi esse processo nesse sentido? Você usou também, para a gente ficar mais claro, né? Você usou questionários. Conta um pouquinho sobre como foi isso, quantos pacientes você entrevistou e qual a metodologia que você utilizou nessa pesquisa. Bom, na nossa pesquisa, nós entrevistamos 80 pacientes com epilepsia de lobo temporal. Os pacientes receberam, assim, super bem. No começo, eles ficam um pouco curiosos, assim, para saber do que se trata. Mas todos participaram muito bem, assim, eu não tive recusa de nenhum paciente em participar da pesquisa. Na metodologia, nós utilizamos questionários já validados para avaliar todos esses aspectos. E aí, eu entrevistava eles no mesmo dia do retorno com um médico, aqui no Hospital das Clínicas da Unicamp, onde eu fazia a pergunta e o paciente me respondia. Me conta uma coisa, por que a epilepsia? Então, o profissional de educação física, ele, a principal função dele é lidar com as pessoas. E ele pode encontrar pessoas de diversas patologias em todos os lugares onde ele vai trabalhar. E existem muitos poucos estudos, assim, relacionando a epilepsia com a atividade física. Inclusive, poucos profissionais têm conhecimento sobre como dar atividade física para esse paciente. Então, é muito importante que o profissional, ele conheça mais um pouco sobre isso. E também, como faltam estudos a respeito desse assunto, por isso que nós optamos em escolher a epilepsia. E dentro da epilepsia e da atividade física, você escolheu a parte também dos aspectos psicológicos. Sim. Porque a gente está trabalhando com a psicologia do esporte também nesse sentido. O que você acha? Qual a contribuição nesse sentido da psicologia, dos aspectos psicológicos que você viu, para um profissional que está se formando, ou para alguém que está lá atendendo academias, ou dando aula para academias, ou para escolas, ou em clubes. Qual a importância disso tudo para a prática mesmo desse profissional? Sim, é muito importante, porque tendo conhecimento, o profissional, ele pode formular um treino mais adequado para esse paciente. Porque o grande objetivo da atividade física é melhorar a qualidade de vida, que engloba, inclusive, os aspectos psicológicos, não somente a parte física. E além da fisiológica também. Então, é muito importante que o profissional, ele conheça como lidar com cada tipo de patologia para poder atuar melhor dentro da sua área. Então, falando nessa questão da importância para a prática, quais os principais, ou qual o ranking mesmo dos aspectos psicológicos que mostraram maior diferença entre as pessoas com epilepsia, que são consideradas ativas e não ativas? Como que elas se organizam nessa questão? Bom, os aspectos psicológicos que mais mostraram diferença, em primeiro lugar, foi a autoestima. E segundo, a qualidade de vida específica para a epilepsia, que nesse estudo nós aplicamos dois questionários de qualidade de vida, um utilizado para a população geral e o outro específico para os pacientes com epilepsia. Então, em primeiro lugar, a autoestima. Em segundo lugar, a qualidade de vida na epilepsia. Em terceiro, os sintomas depressivos. Em quarto, a resiliência. E quinto, a qualidade de vida geral. E em sexto, o estigma. Perfeito. E é importante a gente falar que essa pesquisa foi realizada com pacientes e que teve uma parceria importante da Faculdade de Ciências Médicas, no Departamento de Neurologia. Como foi essa experiência a você, como profissional da área da educação física, atuando dentro do hospital com pacientes com doenças neurológicas? Foi uma experiência muito importante, eu achei. Ter esse contato com o paciente é muito importante para o pesquisador, porque muitas vezes o pesquisador faz a pesquisa e ele não tem o contato na prática. Então, estar escutando esse paciente, as dificuldades que ele tem no dia a dia, mesmo essa oportunidade de estar atuando dentro do hospital, realizando a pesquisa dentro do hospital, eu tive contato com profissionais de outras áreas e eu pude aprender sobre diversos outros assuntos, os quais se eu ficasse só aqui dentro da Faculdade de Educação Física, eu não teria oportunidade. Então, foi muito enriquecedor. Então, nesse sentido, qual a maior contribuição para você dessa pesquisa realizada na parceria com a FCM dentro de um hospital, mostrando a importância da atividade física? Bom, a maior contribuição para mim foi que eu posso contribuir, pude contribuir um pouco com a minha pesquisa para a área de Educação Física em relação à epilepsia e à atividade física ligada aos aspectos psicológicos e é muito importante, assim, nós observamos que, nesse estudo, que a atividade física pode ser utilizada como um importante método terapêutico aliado ao tratamento medicamentoso, para melhorar, inclusive, todos esses aspectos avaliados na nossa pesquisa. Muito bom. E a contribuição para a sociedade como um todo? Porque hoje as grandes pesquisas, elas são relacionadas, elas têm a ver, têm como consequência direta alguma melhora direta na sociedade na qual a gente vive. Qual a principal importância ou a principal contribuição da sua pesquisa para o paciente que tem epilepsia ou para os profissionais, nesse contexto grande? A minha pesquisa, ela pode contribuir para um maior conhecimento, tanto por parte da sociedade quanto pelos pacientes com epilepsia em relação à prática de atividades físicas e os aspectos psicológicos. Lembrando que a atividade física, ela pode ser praticada por qualquer pessoa e ela pode ser desde uma simples caminhada, uma atividade de lazer e até mesmo o exercício físico. E agora que você terminou aí a sua dissertação, já defendeu, quais são os próximos passos seus nessa carreira acadêmica? Sim, agora eu vou começar a fazer o doutorado e na minha pesquisa de doutorado nós vamos realizar as mesmas avaliações, mas com outro tipo de patologia. Então nós vamos trabalhar com pacientes que têm lúpus, dermatomiosite e artrite idiopática juvenil. No doutorado nós vamos expandir um pouco a pesquisa, então nós vamos aplicar a atividade física e fazer uma avaliação pré e pós, antes e depois da atividade física. Perfeito. Então a gente vai ampliar um pouquinho toda essa pesquisa e para a gente finalizar eu gostaria de agradecer a sua atenção, agradecer toda a contribuição da Simone e relembrar um pouquinho que a epilepsia, como eu disse no começo, é uma condição extremamente comum e eu sempre falo que é uma condição extremamente democrática. Ela pode afetar todas as classes sociais, todas as idades, então não tem ninguém que esteja totalmente livre da epilepsia. Então é importante esse tipo de conhecimento justamente porque a gente precisa realmente colocar a epilepsia fora das sombras. A pessoa com a epilepsia ainda é negligenciada, excluída e estigmatizada. Então a prática de atividade física pode ser um importante fator para tirar o paciente das sombras. E é nesse sentido que eu convido você realmente para continuar aprendendo um pouquinho mais sobre a epilepsia, aprendendo um pouquinho mais sobre a relação da epilepsia, os aspectos psicológicos e atividade física, para que a gente realmente possa construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais tolerante às diferenças. Para você que quiser mais informações, nós temos o nosso grupo de estudos no site da FEF, que é o grupo de estudos em psicologia do esporte e neurociências. E essa entrevista também pode ser vista no canal 10 da NET, no site da RTV Unicamp e também no canal RTV do YouTube. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. 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 Obrigada.